A legislação, ela não faz nenhum apontamento específico para esse assunto. Mas as lojas não impedem que o consumidor leve o carro no mecânico de confiança, a vistoria seja na vistoria de confiança do consumidor. Então é importante, já que você está comprando, apresente as suas exigências também. Ó, eu quero passar no meu mecânico e eu quero que a vistoria seja feita em tal lugar. Para quê? Para dar segurança e garantia. Embora a legislação não obrigue, o consumidor tem o direito de apresentar esses quesitos para que a compra se efetive.